Você sabe como surgiu o Exército Brasileiro? Tem ideia de quando é seu aniversário? Ou pra que ele foi criado? Hoje vamos te explicar de uma forma bem resumida a história do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro Por isso resumindo os fatos importantes que marcaram a sua história. Bom, a história do Exército Brasileiro começou oficialmente com a Independência do Brasil lá em 7 de setembro de 1822. Lá quando Dom Pedro, nas margens do Rio Ipiranga gritou aquela famosa frase Independência ou morte? A data da primeira Batalha dos Guarapes que foi em 19 de abril de 1648 no qual o Exército Adversário dos Países Baixos foi sendo formado naturalmente por brasileiros. Essa data é tida como o aniversário do nosso querido bebê. Já em 1822 e 1823 o recém-criado Exército Brasileiro derrotou a resistência portuguesa à Independência nas regiões norte e nordeste do país e na província da Cisplatina. Com isso, evitou a despragmentação do território nacional nos anos seguintes. O Exército Nacional, durante a monarquia era dividido em duas linhas. A primeira linha, que era o Exército de fato contendo 24 mil homens totalmente disciplinados, treinados e bem equipados o que naquela época foi uma coisa incrível, né? Porque eles foram comparados a Exército Europeu então foi uma coisa que chamou muita atenção. Já a segunda linha era a Guardia Nacional que nos dias de hoje eram conhecidos como se fossem as Forças Auxiliares. Elas eram formadas pelas antigas milícias e com ordens dos tempos coloniais então era uma coisa bem daquela época mesmo bem antiga e eram comandadas por líderes de cada região que naquela época também eram aqueles homens de alta patente, coronéis e entre essas coisas. E uma curiosidade bem interessante é que a formação dos oficiais do Exército naquela época era realizada na única escola de engenharia do país até 1874 Apesar de não ter sido obrigatória para evoluir na carreira durante o século XIX os militares que faziam parte das armas de infantaria e cavalaria necessitavam realizar somente o primeiro ano e o quinto ano da grade curricular da instituição de ensino enquanto os engenheiros e artilheiros eram obrigados a realizar o curso completo o que tornou suas armas mais prestigiadas do que as demais, né? Vamos convenhar. Para a gente poder dar início esse aprofundamento da história vamos voltar lá no Império quando internamente durante o período monárquico brasileiro e o começo do século XX o exército reprimiu com sucesso várias rebeliões e revoltas tanto civis como militares e podemos citar como exemplo a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. E você sabe dar uma explicação mais breve do que foi a Guerra dos Canudos ou a Guerra do Contestado? Eu posso tentar explicar Bom, a Guerra de Canudos aconteceu lá no sertão da Bahia em 1896 e 1897 com seu principal líder, Antônio Conselheiro Foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais e esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas do sertão nordestino Então a Guerra de Canudos se refere nada mais nada menos do que a miséria em que aquela população vivia naquela época Exatamente E a Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado aconteceu no finalzinho de 1912 e na metade de 1916 nos estados de Santa Catarina e Paraná Foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios Por isso recebe o nome de Contestado e o seu principal líder foi José Maria Já estranhamente, lá no século XIX o exército restringiu conflitos militares relacionados aos países do Cone Sul que nada mais é do que os países do Marcos Sul com os quais o Brasil faz fronteira Sem contar que ele também participou de uma série de eventos bélicos na região como a Guerra da Seis Platina que resultou na independência do Uruguai a Guerra da Prata contra as forças argentinas a Guerra do Uruguai na qual interveio em conflitos internos desse país e a Guerra do Paraguai na qual formou uma riança com seus vizinhos para combater o tal do ditador Solano Lopes no maior conflito já visto na América do Sul Já na Era Republicana durante o século XX o exército teve a modesta participação nas duas guerras mundiais ao lado do aliado Na Primeira Guerra enviou em 1918 uma missão militar à frente ocidental e em 1944 já durante a Segunda Guerra contribuiu ao combate ao nazifazismo com uma divisão de infantaria na campanha da Itália e desde o fim da década de 50 o exército tem atuado em diversas missões de paz patrocinadas pela ONU Organização das Nações Unidas não é à toa que o Brasil é considerado um país de paz e hoje está na lista oficial dos países de paz Sim E esse papel foi incrementado após o termo da Guerra Fria cenário no qual o exército foi chamado para auxiliar uma política externa brasileira independente além de enviar diversos observadores militares para várias regiões do mundo em conflito No ano de 2004 o exército passou a comandar as forças de paz que se encontraram no Haiti e por três vezes assumiu à força o comando do país entre 1899 e 1894 que foi durante e imediatamente após a proclamação da República entre 1930 e 1945 durante o primeiro período Vargas e entre 1964 e 1985 durante o regime militar que aconteceu no Brasil o que impôs sua visão político-social e os modelos de desenvolvimento econômicos que julgavam apropriados naquela época Nesse último período do exército e poder no auge da Guerra Fria militantes de esquerda recorreram à guerrilha contra o regime sendo derrotados Após pressões populares, crises econômicas bem como desgaste natural no exercício do poder a abertura política tornou-se inevitável sendo conduzido do lado do regime sendo conduzido do lado do regime pelo general Ernesto Geisel com a publicação da lei da anistia que seria o perdão concedido pelo poder legislativo aos crimes de natureza política o Brasil lentamente iniciou a volta à democracia que se completariam na década de 80 com o exército e as demais forças armadas se afastando do núcleo político a partir da publicação da atual Constituição de 1988 Agora vamos explicar um pouquinho a respeito da organização do exército brasileiro O braço operacional do exército é denominado Força Terrestre constituído pelas divisões do exército que nada mais do que grandes unidades militares Suas brigadas, que são funções especializadas como parque edista, infantaria de céu aeromóvel, entre outros unidades de combate, que são as linhas de frente podemos usar como exemplo a infantaria a artilharia e o apoio ao combate que já são o suporte material que aí já entra saúde material bélico comunicação essas coisas Os maiores escalões organizacionais do IB são o estado maior do exército e os órgãos de direção setorial são Comando de Operações Terrestres Departamento Geral do Pessoal Departamento de Educação e Cultura do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Comando Logístico Departamento de Engenharia e Construção e Secretaria de Economia e Finanças A organização do exército é uma coisa incrível mesmo e elas são separadas por unidades, subunidades por todo o país Agora a gente vai passar a localização de cada uma para você Comando Militar da Amazônia que é o CMA com sede na cidade de Manaus em Amazônia e jurisdição sobre o território da 12ª Região Militar comandada por César Augusto Nardi de Souza Comando Militar do Norte o CMN tem a sede na cidade de Belém, no Pará e jurisdição sobre o território da 8ª Região Militar ao Comando de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira O Comando Militar do Nordeste o CMNE tem a sede na cidade do Recife, em Pernambuco e jurisdição sobre os territórios da 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares ao Comando de Marco Antônio Freire Gomes Comando Militar do Oeste, a CMO, tem a sede na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e jurisdição sobre o território da 9ª Região Militar ao Comando de Lourival Carvalho Silva Comando Militar do Planalto, a CMP tem a sede na cidade de Brasília, Distrito Federal e jurisdição sobre o território da 11ª Região Militar ao Comando de Racine Bezerra Lima Filho O Comando Militar do Leste, a CML, tem a sede na cidade de Rio de Janeiro e jurisdição sobre o território da 1ª e 4ª Regiões Militares ao Comando de Júlio César de Arruda O Comando Militar do Sudeste, o CMSE com sede na cidade de São Paulo e jurisdição sobre o território da 2ª Região Militar ao Comando de Marcos Antônio Amaro dos Santos Comando Militar do Sul, a CMS tem a sede na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e jurisdição sobre o território das 3ª e 5ª Regiões Militares ao Comando de Geraldo Antônio Mioto Agora falando um pouquinho sobre as formas de ingresso existem duas formas que você pode ingressar no Exército Brasileiro A primeira, que todo mundo conhece, é o alistamento obrigatório somente para homens, a partir dos 18 anos e se eu não me engano, para o alistamento obrigatório você só pode servir por 8 anos, né? Sim 7, 8 anos 1 ano no mínimo e 8 anos no máximo No máximo Contando o ano obrigatório Agora, já para as mulheres, ainda está em fase de aprovação o alistamento feminino, porém voluntário, sem ser obrigatório Lembrando que para o alistamento obrigatório não tem como seguir carreira a não ser que ao decorrer do tempo você queira prestar um concurso para se aprimorar mais mas somente o alistamento obrigatório você não consegue ter uma carreira aprimorada Já para você que quer engajar ter uma carreira dentro do Exército mais aprimorada nós temos os concursos a serem emprestados da onde são para os ambos os sexos a idade mínima é de 10 anos e a máxima é de 36 aonde eles exigem a escolaridade do fundamental ao superior Sem contar que as estruturas educacionais do Exército Brasileiro é considerado uma das mais fortes e entre suas principais instituições estão a escola preparatórica do Exército está localizada em Campinas, São Paulo a Academia Militar de Agulhas Negras a famosa AMAN que é localizada em Resende, no Rio de Janeiro a escola de aperfeiçoamento de oficiais que está localizada em Deodoro, no Rio de Janeiro a escola de comando do Estado Maior do Exército que é do Rio de Janeiro também o Instituto Militar de Engenharia está localizado em Praia Vermelha também no Rio de Janeiro a escola de formação complementar do Exército que é em Salvador, na Bahia a escola de saúde do Exército que está localizada no Rio de Janeiro a escola de sargentos das armas em Três Corações, em Minas Gerais a escola de sargentos de logística que também está localizada em Deodoro, no Rio de Janeiro escola de instrução especializada em Realengo, no Rio de Janeiro escola de artilharia de costa e antiaérea que está localizada na Vila Militar, no Rio de Janeiro sem contar que também temos os colégios militares espalhados por todo o país até o momento são 14 escolas e as localizações são em Belém, no Pará Belo Horizonte, Minas Gerais Brasília, Distrito Federal Campo Grande, Mato Grosso do Sul Coritiba, Paraná Fortaleza, Ceará Juiz de Fora, Minas Gerais Manaus, Amazônias Porto Alegre, Rio Grande do Sul Recife, Pernambuco Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Salvador, Bahia Santa Maria, Rio Grande do Sul e o Colégio Militar em São Paulo que foi inaugurado esse ano perto de Campo de Marte atualmente o general do exército brasileiro é o Edson Leal Pujol com 63 anos foi promovido dia 31 de março de 2015 e está ao serviço do exército desde 1971 então ele já está há 49 anos servindo as forças do exército sem contar que ele estudou na Academia Militar das Agulhas Negras Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola de Comando do Estado Maior do Exército ele comandou a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada a Academia Militar das Agulhas Negras o Centro de Inteligência do Exército Secretaria de Economia e Finanças Comando Militar do Sul Departamento de Ciências e Tecnologia e agora está comandando o exército brasileiro bom, essas foram as informações resumidamente mais importantes que aconteceu ao decorrer da história do exército brasileiro e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham agregado pelo menos 10% no conhecimento de vocês se vocês gostaram, deixa aquele like se inscreva no canal para ajudar a gente compartilha esse vídeo e compartilha esse vídeo para os seus amigos que não sabiam sobre a história do exército brasileiro muito obrigada e até o próximo vídeo tchau